E quando eu acordei, olhei pro lado e cê tava chorando Não sabia como seguir com meus planos E eu ficava tão confuso E mesmo assim, a gente olhava sempre pro futuro Mesmo tão distante, mas sempre seguros Que nossas vidas vão se acertar Eu sei que comigo tudo é tão inseguro Que tudo que eu olho e toco parece que não tem rumo Mas com vocês meus planos ficam tão completos Que tudo que planejo começa a ter um nexo E você começa a me acalmar E você começa a me acalmar E sendo assim, no fim a gente vai batalhar junto Sempre lado a lado, sempre em conjunto E a gente nunca mais vai se deixar levar pelos outros E quando eu acordei, olhei pro lado e cê tava chorando Não sabia como seguir com meus planos E eu ficava tão confuso E mesmo assim, a gente olhava sempre pro futuro E mesmo assim, a gente olhava sempre pro futuro Me fez acordar Fazia merda atrás de merda e não me arrependia Uma alma sem futuro era o que eu sentia Até a vida acabar Até você me curar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E eu ficava tão confuso E mesmo assim, a gente olhava sempre pro futuro Mesmo tão distante, mas sempre seguro